Maurício, qual a tua avaliação das primeiras semanas da intertemporada das Gurias Coloradas e o que tu pode dizer sobre a atacante Rafaela Travalão, a nova contratação que vem para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para a disputa do Campeonato Gaúcho 2020. Rafael Passos, da Rádio Galera de Porto Alegre. Boa tarde a todos, boa tarde Rafael. Bom, Rafael, em relação à nossa dinâmica de retomada, a gente está muito satisfeito com a dinâmica de treino. A gente tinha uma expectativa por não ter parado totalmente, durante toda a pandemia a gente efetuou treinamentos via online, só que sempre há uma expectativa de retorno, então a gente estava muito preocupado em relação a como elas voltariam. Dentro das condições, do tempo que ficaram paradas, a gente está bem satisfeito tanto com o retorno na condição física quanto a readquirir a dinâmica de condição técnica. A gente deixou essas duas primeiras semanas muito para isso, para as táticas individuais e para a recuperação do condicionamento físico e agora a gente passa a pautar numa situação de focado realmente na reestréia do campeonato. Em relação à Rafaela, a Rafaela é uma atleta que foi indicação minha, eu conheço ela há bastante tempo, eu tive um prato de trabalhar com a Rafa, a gente acredita que ela é uma menina muito versátil, então esse foi um dos primeiros motivos de trazê-la, porque ela tem a possibilidade de jogar em várias posições, já jogou com ele em diversas posições diferentes. É uma atleta com uma bagagem, então a gente acredita que o elenco do Inter já é um elenco bem composto, já é um elenco forte e a questão de agregar, ela agrega experiência, agrega currículo vencedor, isso sempre é importante para equipes. Fala Maurício Salgado, tudo bem? Então, eu queria ter uma ideia, que nível volta as gurias para o mais 100 dias e tudo, já vai dar na volta para perceber o nível que estava anteriormente, ou ainda vai pensar de algumas partidas para o time engrenar no Brasileirão. Abraço! Olá, Jairo, tudo bem? Jairo, não, a gente sabe que a questão do retorno, a nossa maior preocupação é exatamente essa, a gente sabe que não há como você retomar no primeiro jogo, você já voltar com o nível que você está apresentando, até porque quando a gente fez o planejamento do campeonato, a gente tinha como expectativa, a partir da quinta rodada, o Inter realmente entrar no seu nível técnico-tático, e aí agregado a questão da evolução física, e era exatamente o jogo contra o Flamengo. Então, a gente tinha feito uma dinâmica que a partir do jogo contra o Flamengo, o Inter começasse assim a sua estabilidade em relação à atuação. Houve a parada, uma situação que é inédita no mundo, então, assim, eu acho que em uma atleta eu até converso com elas, e a comparativa é o seguinte, quando a gente tem alguma veta que para por lesão, ela fica em torno de quatro a oito meses parada. E aí, no retorno, ela tem todo um processo de readaptação. É mais ou menos como você imaginar que uma equipe toda fez cirurgia e depois voltou para o processo de readaptação. Então, obviamente, que não vai ser o... elas vão montar no auge da sua forma física, técnica e tática. Mas a gente tem muita, assim, a gente está com muita expectativa em relação ao treinamento, em relação a como elas voltaram também, e principalmente em relação ao empenho, vontade. Acho que esse momento é um momento que é muito de superação. Então, a gente está muito confiante que a gente faça um bom jogo já contra o Flamengo e que a gente vá num processo evolutivo. Então, faça um bom jogo contra o Flamengo e assim vai evoluindo jogo a jogo. Maurício, bom, eu queria perguntar primeiro como é que o solto entra para o campeonato. O Inter na parada, ainda por completar a quinta rodada, estava na oitava colocação, agora vem para completar essa rodada adiante. Do Flamengo, o Inter volta com essa pressão de subir um pouco mais a tabela porque o elenco é realmente de um grande investimento. Bianca Brasil, agora a Rafa Travadão, Jennifer, que saiu do Uranduba, já era ligada, muito ligada ao Uranduba. Então, qual a missão do Inter no campeonato? Claro que sempre se fala que é a busca pelo título, mas o Inter pode fazer frente a Corinthians, Ferroviária e outros times que já vêm sempre disputando a ponta do Brasileiro Feminino e também como que essa parada pode afetar no rendimento do time. Oi, Cíntia. Cíntia, primeiro em relação à questão da pressão, o que a gente coloca desde o primeiro dia que estamos trabalhando aqui, todos os outros sabem, é que você trabalhar com uma equipe grande, ela implica em pressão diária. Então, a pressão externa era nunca maior do que a pressão que a gente põe para a gente mesmo. A equipe sabe exatamente qual o nosso potencial, qual é a dimensão do internacional como instituição e onde a gente quer chegar. Em relação ao retorno, ele é um retorno que é muito difícil, mas a gente também coloca que é difícil para todos. Então, nós estamos na mesma situação que todas as equipes que estão retornando. O diferencial vai ser muito como as equipes encararam e vão encarar esse período de parada. Quanto à questão da tabela, a tabela é muito importante quando acabar a primeira fase. Então, a gente se pauta muito, não na posição que nós estamos agora, na posição que nós vamos estar quando efetivamente a primeira fase se encerrar, porque a gente começa um outro processo, que é o processo dos mata-matas, e aí sim o processo de passar pelos mata-matas. Temos esse jogo, temos essa situação de um jogo de uma tabela que não houve. Caso consigamos a vitória, a gente já pula para uma posição mais à frente da tabela. E quanto ao objetivo do Inter no Campeonato, eles são objetivos bem claros. O primeiro objetivo é a classificação, porque isso nos dá margem para a próxima jogada. Dentro da classificação, uma classificação dentro do melhor posição possível. E a melhor posição possível, enquanto houver a expectativa, enquanto a tabela permitir, é o primeiro lugar. A gente sabe que se você trabalha para classificar no primeiro lugar, e caso o primeiro lugar não venha, a classificação vem. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. E o outro objetivo passa a ser, após a classificação, a gente chegar também na melhor posição possível. E a melhor posição possível, quando você está em uma situação de mata-mata, é o campeonato, é o título. A gente sabe que é um processo difícil, a gente sabe também, tem plena consciência das equipes que estão há muito tempo organizadas e com investimento. Mas o Inter tem organização, tem investimento e já vem numa retomada de processo. A gente já teve, no ano passado, um trabalho. Então, o nosso objetivo é bem ambicioso nesse sentido. É o Inter que abrigar pelas primeiras posições. Olá, Maurício. Tudo bem? Nós pudemos acompanhar, ao longo da pandemia, todos os trabalhos que vocês estavam fazendo durante a parada. seja de treinamentos online, a manutenção da questão física. E a minha pergunta é, tu tens informações sobre como as outras equipes do Campeonato Brasileiro estavam se portando? Tu acreditas que o Inter ter se preocupado tanto com a manutenção da equipe durante esse período difícil vai ser um diferencial no Campeonato Brasileiro agora nesse retorno? Monique, do canal Jogadeira FC. Oi, Monique. Tudo bem? Monique, a gente, na verdade, o jogo vai nos dar esse tipo de resposta. Nós nos preocupamos aqui muito rapidamente, quando houve essa perspectiva de parada, e obviamente que ninguém imaginava que ela fosse durar tanto, nós nos preocupamos em fazer um planejamento em que minimizasse os danos de ter parada. Porque a gente vinha num momento muito bom, num momento muito bom de treinamento, num momento muito bom da equipe se conhecer, então aquela história de se conhecer dentro e fora de campo, buscar esse tipo de entrosamento, e aí houve a parada. Então a gente muito, muito, talvez nós tenhamos sido a primeira equipe a fazer isso, a gente já iniciou um processo de treinamentos diários via live. E o objetivo era, exatamente, fazer pelo menos uma manutenção física, era não deixar fugir, escapar muito a questão da parte técnica, tática, cognitiva, então usar isso para debate. Aproveitar um momento que a gente ia ter a mais de não estar no campo, para abordar alguns assuntos que às vezes a gente não tem tempo para abordar, que é a questão sanitária, a questão de alimentação, de adequação alimentar, explicar a importância disso. Então a gente fez um trabalho em cima disso, onde toda a comissão participou. Então foi totalmente multidisciplinar e a gente achou que foi muito produtivo. Em cima disso, a gente acha que isso pode ser um diferencial, sim, no nosso retorno. Então a gente conta que o fato de a gente ter se mantido, e principalmente ter mantido a cabeça num foco, ela não ter se dispersado em relação ao treinamento, quando a gente se vê diariamente, mesmo que seja à distância, quando a gente conversando com a comissão treinada, a gente acredita que pode ser um diferencial. Agora, a gente sabe muito bem também que a gente não se pauta só nisso. A gente tem alguns exemplos aí de retornos também do masculino, que o começo não é muito nivelado. Eu coloco muito como uma comparação de corrida, né? De forma, quando vem a bandeira amarela, todo mundo volta ali. Para você depois mostrar realmente a vantagem disso, de quem são os melhores, você precisa de umas 5, 6 voltas para que realmente as coisas voltem no seu prumo natural. Então a gente sabe que esse reinício de campeonato, ele é muito desafiador porque ele vai nivelar muito, né? Oi, Maurício, tudo certo? Bom, depois de tanto tempo sem estar nos campos por conta da pandemia do coronavírus, a gente sabe que esse retorno vai ser de muitas dúvidas e incertezas. Queria te perguntar sobre o elenco das Gurias Coloradas. O time está fechado? A gente pode esperar mais contratações e reforços por aí? E falando em reforços, vou aproveitar para te perguntar sobre o ataque. Com a contratação da Rafa, como é que fica esse equilíbrio? Já que tem aí a Fabi Simões, a Chachá, tem também a Bianca Brasil, como é que vai funcionar daqui para frente? Milena Costa, para o Jogando com Elas. Milena, tudo bem? Só para a gente, só para eu, acho que eu não completei a última pergunta, em relação às demais equipes, se a gente tem acompanhado. A gente acompanha, é um meio que, eu tenho muito contato também com outros profissionais da área do futebol, e a gente acompanha, mas a gente focou muito no nosso trabalho, né? Obviamente que você acompanha os outros para você também ter parâmetros, né? do que você está fazendo aqui e do que eles fazem lá. As equipes optaram por algumas com trabalhos diferentes, né? Todas se preocuparam em relação à obtenção do trabalho, mas a gente está muito confiante porque a gente focou muito no nosso trabalho aqui. Respondendo a Milena em relação ao elenco, primeiro, assim, eu acho que equipes grandes, né? Elas estão sempre abertas a contratações, né? É sempre qualificar o elenco. O que não quer dizer, e aí é uma coisa que eu gostaria de pontuar bastante, que nós não estamos muito satisfeitos com o nosso elenco. Já estávamos antes da contratação da Rafa, mas a gente fica sempre aberto à possibilidade de mercado. Então, o Inter hoje, né? E aí eu falo pela comissão técnica. A gente está muito satisfeito com o elenco que a gente tem, né? Então, a gente acha que o elenco que nós temos é um elenco muito qualificado para a disputa dos campeonatos que virão ainda, que é o campeonato brasileiro e o Gaúcho. Estamos bem satisfeitos. Agora, é uma equipe grande. O que o Elenco está sempre aberto a contratações. Quanto à contratação da Rafa, a Rafa vem principalmente por uma situação de ela ser uma jogadora polivalente. Então, ela não necessariamente, isso já responde um pouco a pergunta, em relação a como nós vamos nos acertar em relação a essa questão do atacante. A Rafa, ela pode executar a função de ala, já executou essa função comigo. Ela pode executar a função de extremo, porque também já executou essa função comigo. Ela vinha jogando na meia, na Indubai, por até uma questão da característica do futebol de lá, e ela joga de atacante também. Então, elas conseguem executar mais de uma função, inclusive algumas que você citou. É o caso da Xaxá, que também consegue jogar de extremo, consegue jogar de atacante. A Fabi, que joga de ala, joga de atacante, joga de extremo. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma situação em que a gente tem um alimento qualificado, que todas possam jogar, porque a gente sabe que, principalmente, do meio para frente, são onde cabem mais variações em relação às dinâmicas de jogo. Então, quanto mais a gente tiver possibilidade dessas variações, nos faz uma equipe mais forte, e faz com que o adversário saiba menos sobre nós, por mais que eles estude, a gente tem dentro de 4, 5 jogadoras, 6, 7, aí tem várias possibilidades de jogo. Então, a ideia é que a gente faça isso, qualivie cada vez mais o elenco, e até por uma outra questão. Por agora, o campeonato ser um campeonato que encurtou, então a gente vai ter jogos sequenciais. É fundamental, e ela sabe disso, as saudades já sabem disso, é fundamental que a gente tenha um elenco forte, não um time só. E esse é um ponto que a gente está muito satisfeito. O time do Internacional, fora essas jogadoras que já tem um certo nome, a gente tem jogadoras mais novas, também de posição de ataque, de defesa, de meio campo, que são muito qualificadas. Tem condições totais também de entrar e jogar, de sair jogando, jogar, entrar durante a partida. Então, a gente está muito satisfeito com isso, e a ideia é que a gente faça exatamente isso, que a gente faça um rodízio nesse sentido, que a gente conduz sempre com a equipe forte, em um alto nível de competitividade. Oi, professor, tudo bem? Gostaria que o senhor me respondesse duas perguntas. A primeira delas é mais uma análise, porque a retomada aos treinamentos está se dando de uma forma bem discrepante entre os 16 participantes da Série A1. O Inter está começando a sua terceira semana de treinamentos, enquanto o Grêmio, por exemplo, sequer fez um treino reunindo todas as suas jogadoras. Então, eu queria uma análise, e não só pegando aqui o nosso cenário da dupla Grenal, eu usei apenas para fazer um exemplo, porque há outros times pelo Brasil que ainda não conseguiram reunir suas jogadoras, mas de que forma essa retomada, tão diferente para cada clube, essa realidade que não vem se aplicando de forma uniforme entre os participantes, de que forma isso pode impactar fisicamente e tecnicamente nos jogos que a gente vai assistir quando o Brasileirão for retomado no fim do mês. E a outra é sobre em que parte da tabela o senhor imagina o Inter brigando. Muito obrigada. Renata, tudo bem? Renata, em relação à primeira questão, a questão do retorno, eu acho que ela meio mostra o que é não só aqui no Brasil, em todos os lugares, cada equipe tem as suas estratégias de retorno, as suas estratégias de treinamento. Isso, obviamente, que a pandemia deixou mais evidente, mas isso já ocorre sempre no futebol. As equipes têm dinâmicas diferentes de retorno a trabalho, dinâmicas diferentes de trabalho, e isso eu acho que é meio natural. Então, a gente ficou muito preocupado como nós nos resolveríamos com os problemas que foram apresentados, que, na verdade, é o que a gente faz sempre, os problemas que nos são apresentados e como conseguimos solucioná-los. E aí, nesse aspecto, muito pouco preocupados com o que os demais fazem. Então, assim, eu não posso responder pelas demais se isso vai impactar ou não em relação ao resultado. A gente sabe que, de início, isso não vai ter um impacto tão grande, porque duas, três semanas de diferença, elas não fazem uma questão tão grande na relação de atuação, pelo menos no primeiro momento. O posterior, sim, é a mesma coisa de qualquer tipo de trabalho. Você, duas, três semanas, trabalhando com uma comissão, com outra comissão, ou uma dinâmica de trabalho, elas não vão impactar tanto quanto depois de um certo tempo de treinamento. Então, a gente vê a questão do retorno muito preocupado em nós estarmos o melhor preparados possível para a reestreia. Cada equipe teve sua estratégia e também suas dificuldades. A gente entende que, pela dimensão do Brasil e pela construção das equipes também, das estruturas, algumas por opção, outras por necessidade, fizeram planos de treinamento diferentes. Eu acho que, no começo, isso não vai ser tão impactante, e isso talvez seja demonstrado no decorrer do campeonato. Mas aí, como um todo, como qualquer campeonato é. Você tem uma questão de estratégias de trabalho, estruturas de trabalho, e elas vão se mostrando durante a competição se elas funcionaram ou não. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, em relação à pergunta, se isso vai impactar muito essas diferenças, sinceramente, eu não sei. O que eu sei é o que o Inter tem feito aqui, e a nossa confiança, e que a gente consiga minimizar a questão da estreia, que vai ser difícil para todas as equipes. A gente sabe que, muito dificilmente, no começo, a gente vai ter todo mundo no seu auge. Coisa que já deveria estar acontecendo se o campeonato tivesse condomado normalmente. A gente tinha imaginado que agora as coisas se assentariam, então agora as forças se mostrariam, depois de seis, sete rodadas. Como teve essa parada, é como se estivesse reiniciando com o agravante e ter ficado parado mais tempo. Mas eu acho que é isso. Em relação a onde o Inter se imagina no campeonato, nós temos planos, uma palavra que a gente usa muito aqui para todos os treinamentos, chama-se ambição. Se você não tiver ambição do que você está fazendo, você não pode estar trabalhando em uma equipe como a Internacional. Só que a ambição só por si só, ela não se resolve. É ambição com trabalho e com competência de elenco. Então, o que a gente imagina hoje é o planejamento que a gente fez para o Inter é por etapas. Então, a primeira etapa seria a classificação, a segunda etapa seria a classificação na melhor posição possível, a terceira etapa seria os mata-matas e aí chegar até o mais longe dos mata-matas, que evidentemente é a final. Então, se você me perguntar onde o Inter se pontua hoje, o Inter se pontua com um dos postulantes às melhores posições do campeonato. A gente sabe exatamente das dificuldades que são, mas a gente também sabe do potencial que a equipe tem. Então, a ideia é essa. Quanto à posição do campeonato, hoje ela não é uma posição real. A gente sabe que a posição real é quando o campeonato estiver com todas as rodadas iguais. Então, a gente tem uma possibilidade, a gente preocupou muito pouco com essa questão de posicionar a minha tabela agora. A gente está muito preocupado com a posição da tabela quando encerrar a primeira fase. E dentro disso, nós esperamos, temos expectativa de entrar entre os melhores quando encerrar a primeira fase. e continuar nisso, porque quando a primeira fase é um outro campeonato. O campeonato passado nos mostrou isso, mostrou a todos isso. Então, o muito importante é você qualificar a equipe. Nós estamos muito preocupados agora em classificar, mas fundamentalmente é classificar bem, mas com a equipe qualificada. Para que quando venha os mata-matas, a gente esteja pronto para chegar no mais longe possível. Agradecer a todo mundo aí. Obrigado pela atenção.